La Lute Robotina vai de quarto em quarto visitando pacientes internados com a COVID-19 em um hospital na cidade do México. Segundo a neuropsicóloga clínica Lucia Ledesma, este é o primeiro androide usado no país na área de psicologia durante a pandemia. Permite a interação de pacientes com familiares. Da mesma forma, permite comunicar com a equipe que está dentro das áreas para tratamento da COVID-19 e se houver algum de nós que esteja fora dessa área, podemos nos conectar através da La Lute Robotina. O robô foi incorporado em julho como co-terapeuta na área para a COVID-19 e desde então fez 160 intervenções com pacientes contaminados, parentes e a equipe de saúde mental. Acho uma boa ideia, porque assim eles nos veem. Como não podem vir aqui, eles nos veem e nós os vemos. Acho que serve também para animar a todos. Projetado com tecnologia mexicana, o robô foi batizado em homenagem à personagem Lucy do desenho animado americano Os Jetsons. O México é o terceiro país mais atingido pelo novo coronavírus em todo o mundo. Já são mais de 62 mil mortes e 579.914 casos de COVID-19 desde o início da pandemia. O México tem muitos anos. O México tem um direito, o que o faço com o vaccinationifice sacrificing Ja Sóso, Obrigado.